E aí pessoal, tudo bom? Bom dia pra vocês. Aqui são seis e meia mais ou menos da manhã e ainda estamos em Gran Canária. O nosso navio ainda não partiu, ele estava programado para partir duas da manhã, mas está tendo algum tipo de atraso, dá uma filmadinha ali. Vai ter um pouquinho de vento pessoal, porque a gente está bem em cima do navio. Vou tentar dar um olho, ó, Gran Canária. Isso, a gente está no porto aqui ainda e ainda estão com a escadinha aberta ali embaixo, olha, pelos funcionários ali. Não sei se está faltando alguém, o que pode ter acontecido, mas provavelmente vamos ter algum atraso. Aqui já tivemos um atraso também para chegar em Gran Canária e a próxima parada aqui seria em Lanzarote. Acho que provavelmente vamos atrasar também. E a gente acordou bem cedo hoje, então são seis e meia da manhã e o navio está vazio. Só tem funcionário andando pelo navio agora. É, agora aí no Brasil são quatro horas a menos, duas e meia da manhã no Brasil. Isso, e também hoje é Páscoa. Aê, Feliz Páscoa pessoal. Feliz Páscoa galera. Então vamos ver o que vai rolar aqui, se ele vai zarpar daqui a pouco, se não vai. E aí quando ele sair a gente dá uma atualizada para vocês. Isso. Pessoal, acho que a gente descobriu o problema. Aqui desse lado, se vocês olharem, tem um barco, que é um barco de abastecimento. E eu acho que ele está jogando diesel, gasolina, enfim, para o navio, né? E parece que ele ainda está abastecendo, se vocês olharem lá embaixo tem uns carinhas ainda trampando. Eu acho que a gente atrasou o abastecimento, por isso que a gente ainda está aqui. É, pessoal, acho que tem grande chance de ser isso mesmo, viu? Porque não sei se aí dá para ouvir barulho com o microfone do celular, né? Mas está ligado ali um motorzinho no barco, uma bombinha, né? Então está abastecendo ainda. Eu acho que deu algum problema com o abastecimento mesmo. Bom, então... Vê se eles conseguem ver um navio meio pirata, meio enferrujado que tem ali, viu? Dá, dá para ver. Está todo enferrujado ali. A câmera está tentando pegar o foco, aí pegou. Aham. Vou tentar dar um zoom. Navio antigo. E do outro lado tinha uns navios de guerra, assim, também, só que não deu para filmar que estava meio escuro. Eu bati uma foto só. E aí, vamos bater um café da manhã? Vamos, vamos para o café da manhã e depois a gente mostra, tenta mostrar para vocês ele saindo. Aí a gente atualiza qual horário ele saiu. E aí, vamos bater um café da manhã e depois a gente mostra o café da manhã. O café da manhã e depois a gente mostra o café da manhã e depois a gente mostra o café da manhã. Fáscoa desse buchinho Especial Especial Cê acabaram de montar Chupa Cê acabaram Cê acabaram Cadê o chão? Sim, agora é a frio, salame, mocadela É que tem uma calda de chocolate Paranel Aprechei nas filhas Aqui tem uns pratos frios Agora só precisa de pão, vai aparecendo dentro Aqui tem salsicha Ovos cozidos Ovos fritos E esse é igual do outro lado Vamos tomar café da manhã essa hora Porque não tem ninguém Gostei, vou acordar todo dia essa hora Aqui eu acho que é o rújo natural Tá bom já Tá bom? Uhum Ovo de páscoa Ovo de páscoa Muito legal Muito legal Ovos fritos com bacon Cemento Cemento Batatas assadas Isso Isso aqui é um bacon ao forno Do lado uma macadinha calda Ovo de páscoa Tô com um bacon Ovo de páscoa 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 Agora vou lá buscar um tabu espresso Ovo de páscoa Quer um caputino? Sim, um caputino Caputino já vai chegar Vamos ver se vocês conseguem ver aqui ó Na janela dá de ver Que eles ainda tão abastecendo aqui ó Hummm Seu caputino Obrigada Um belo desenho de folha E um café Peguei um açúcar Se você quiser Tô com fome Tô com fome Eu ia comer o meu quadradinho E um pedaço desse E essa grapefruit tá bem amarga Mas a grapefruit é amarga Eu achei que você ia gostar por causa disso Ela é super ácida Ela tá amarga, não ácida Ela é os dois geralmente É É Vou começar por ela Saúde É É Pra vocês pessoal Lá vai minha cara de acidez Uh Essa tá das boas É É Espero que vocês tenham gostado de ver como que é um café da manhã no navio A gente tá aqui na ilha Qual é teu nome daqui? Aqui é Gran Canaria A gente tá aqui na Gran Canaria Foi a nossa primeira parada E se eu pintar E se eu pintar mais alguma novidade a gente volta pra falar pra vocês Não esquece de se inscrever no canal Deixa o like pra gente E até a próxima Tchau Tchau Tchau